A quadrilha suspeita de explodir vários caixas eletrônicos. Eles agiam em agências bancárias da capital e do interior do estado. A quadrilha já era investigada havia dois meses. Três homens e duas mulheres foram presos em uma casa no condomínio das Esmeraldas, em Goiânia. Com eles, a polícia apreendeu uma grande quantidade de explosivos. Nós deslocamos para averiguar a situação de um veículo roubado que estaria sendo utilizado pelos criminosos e que estaria com a placa clonada. No local, realmente identificamos os veículos ali e adentramos a residência e deparamos ali com cinco pessoas que estavam ali dentro da residência na posse de artefatos explosivos, mais o veículo oriundo produto de roubo. Os presos já tinham passagens pela polícia. Magno Rodrigues Martins, de 24 anos, confessou ser o líder da quadrilha. Quem é o mandante dessa ação? Eu, senhor. Você? Sim. Você que planejou tudo? Foi. Ele ainda conta como fazia os explosivos. Quem fez os explosivos? Eu. Só metando o hipócrita e o pavio. E depois você corta só o do hipócrita e pronto. Em menos de dois meses, a polícia apreendeu muitos artefatos que seriam utilizados para explodir caixas eletrônicos. São explosivos suficientes para a destruição de três quarteirões. Essa é a quinta operação que a polícia realiza em 43 dias. 21 pessoas foram presas ligadas a este mesmo tipo de crime, Tenês? Sim. Em 43 dias aí, desencadeamos cinco operações no intuito de coibir esse tipo de ação criminosa, explosões a caixas eletrônicos. E conseguimos aí prender 21 criminosos, confrontar com mais oito, inclusive confrontos estes, que alguns logo após o estouro das agências bancárias, apreender veículos utilizados pelos criminosos, cerca de 230 quilos de entorpecentes relacionados a esse tipo de modalidade criminosa. E esse é o resumo aí desses 43 dias.